Coco assim é moleza. Com uma mãozinha da tecnologia, há quatro anos, seu José aposentou o ralador manual. Ferramenta que até hoje guarda com carinho. Foram 35 anos de muito trabalho braçal para criar os filhos. Hoje ele mostrou que não perdeu o jeito. Aos 64 anos de idade, vem trabalhar todos os dias e se orgulha do sucesso que faz a tapioca com coco. O estabelecimento fica às margens de uma avenida. Ponto estratégico que não precisou nem de divulgação. Os clientes passam, sentem um cheirinho e param. Tudo que eu possuo, graças a Deus, criei minha família todinha com tapioca. Ainda pretendo até morrer, se Deus quiser. Essa receita herdada dos índios já mudou a vida de muitos cearenses. Aqui mora Dona Leonícia, que também trabalha com tapioca há sete anos. Orgulhosa, ela mostra o duplex que construiu, o carro que comprou. E graças a quê? A tapioca. Leonícia chega no quiosque às seis horas da manhã e vai logo verificar se está tudo pronto para começar mais um dia de trabalho. No espaço de dez metros de comprimento por cinco de largura, ela dá um jeito de caber tudo o que precisa. São setenta sabores de tapioca. Carne de sol e banana são as mais pedidas. Na alta estação, o movimento aumenta 50%. Mas os fregueses de todos os dias são os fortalezenses. E é diferente a gente vir para um lugar aconchegante como é as tapioqueiras. E tem um diferencial porque em casa, apesar de a gente fazer tudo aqui, sempre tem vários sabores. A diversidade é maior, então sempre é mais gostoso. Para a produção de setecentas tapiocas por dia, são necessários duzentos quilos de goma peneirada no capricho. Oito quilos do acompanhante perfeito dessa delícia nordestina. Sem contar com os vários outros ingredientes dos recheios. Para dar conta de todo o preparo, dona Leonícia conta com o apoio de onze funcionários, do marido e da filha. Porque a gente trabalhando junto, a gente está trabalhando com o objetivo só, que é a conquista de todo o dia, a gente está conquistando alguma coisa com a família unida. Porque se cada um trabalhasse em algum seu local diferente, não ia estar sendo essa coisa tão harmoniosa, tão bem feita, que é como a gente está trabalhando agora. Nem sempre foi assim. Dona Leonícia já cuidou sozinha de um açougue. Além de mais trabalho, o faturamento não compensava. Hoje, ganha cerca de oito mil reais por mês fazendo tapiocas. Atividade que, segundo ela, é muito mais prazerosa. E não é para menos. Aqui, todo dia, é dia de ganhar dinheiro. Ah, eu adoro quando tem um feriado, porque no feriado os outros se divertem e eu trabalho, né? O quiosque da dona Leonícia está entre os 26 que fazem parte da Associação das Tapioqueiras de Messejana. Como o cardápio e os preços são praticamente os mesmos em todos eles, para garantir a fidelidade dos clientes, há um outro segredinho. Bom atendimento, qualidade, o queijo que nós nunca mudamos, continuamos com o mesmo fornecedor desde o início, e há sempre a carne do sol fresquinha. Seu José, dona Leonícia e Roberto, empreendedores que trilharam o caminho infalível para alcançar o sucesso. Um receita simples, muito trabalho e prazer em servir bem. Na hora do ano, a gente vai ter um trabalho e prazer em servir bem.